Essa aqui é a Avenida das Flores, uma avenida que ela foi feita para desafogar o trânsito da Avenida Torquato Tapajós, que é onde liga a região norte de Manaus para o centro de Manaus. A Avenida das Flores é uma conexão com a Avenida das Torres. É uma avenida muito, ela ficou muito viável para a traficabilidade do Manauara, para se locomover para a zona leste e zona oeste de Manaus. Muito linda essa avenida.